Música 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 Mãe internacional, mas a música é minha loka Você é sexy, o resto é so-so Eu sou o teu cacá, você é minha coca Quanto calor você tem que comer Você tem que comer, você tem que comer Você tem que comer, você tem que comer Você tem que comer, você tem que comer Essa mulher que é malha, 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 malha Essa mulher que é malha, malha, malha Essa mulher que é malha, malha, malha Essa mulher que é malha, malha, malha Você tem que comer, você está vindo Você tem que comer, significa india, podeno latina Cmo, chamele, cuta, cuta, rena E se você fala, uma coisa meio que eu fiz Você tem que comer, você tem... Você tem que comer, você tem que comer Você tem que comer , você tem que comer Obrigado.